Primeiramente, feliz dia dos pais, pra você que é o melhor pai do mundo pra mim. Te agradeço por tudo, todos esses anos que você nunca me deixou, melhor surfista de todos, aprendo bastante com você. Mas que, sei lá, cara, você sabe tudo o que você significa pra mim e que sem você eu realmente não seria nada, não seria a mesma pessoa que eu sou. E, como sempre, a sua filha maravilhosa tá aqui passando vergonha no meio do shopping, que eu te amo bastante. Beijo. Tenha um arraso, mãe. Tchau.